Música Olá amigos do programa Cá Entre Nós Começamos então com uma visita a Vinho e Arte O espaço privilegiado de Maria Amélia Eduardo Flores Que é enóloga e recebeu mais três lançamentos da Guatambu Estância do Vinho de Dom Pedrito Conversamos com seu fundador Walter Potter E sua filha também enóloga Gabriela Potter Depois no segundo bloco Pedro Nascente vem ao programa Cá Entre Nós No Solar da Marquesa Para lançar seu novo EP Fique aí então Fique ligado que tem muita música e muito vinho nessa edição Estamos aqui na Vinho e Arte Para o lançamento de mais rótulos super premium Da vinícola Guatambu, lá de Dom Pedrito E eu estou aqui com o seu fundador Você é fundador, né? Sim, sim Walter José Potter Walter José Potter Que tem uma história, tem uma lenda para nos contar Que deu origem a toda essa, vamos dizer assim A todo esse lançamento Deu origem, uma lenda que marcou Realmente e inspirou A vinícola Guatambu e sua criação Então eu gostaria que o Walter Pudesse conversar um pouquinho com a gente Falar um pouquinho dessa lenda Que lenda é essa? Bom, lançamento de um vinho Ainda mais um vinho especial Como se tornou os vinhos lendas Uma das dificuldades Além de produzir o vinho E tornar ele especial É também a questão do nome e do rótulo Isso é um trabalho que dura de seis meses a um ano A primeira é a preferência do nome O que ele vai se reportar E todos os nossos rótulos Têm esse conceito De procurar valorizar a região Procurar valorizar a tradição E enaltecer as coisas boas Que nós temos na região do Pampa Especificamente Dom Pedrito Bom, e aqui Nessa linha de vinhos Ultra Premium Que são os vinhos lendas Nós teríamos três nomes Ou um nome comum Porque nós temos o lendas Tempranilho Da casta Tempranilho Temos o lendas Cabernet Sauvignon E o Taná E resolvemos adotar o nome lendas Com um fato muito especial Devido a um fato muito especial E muito original E autêntico Da nossa região Da nossa propriedade Existe um livro publicado Em Dom Pedrito Existe uma peça de teatro Existe música Existem artistas De Dom Pedrito Que interpretam Uma música também Do Baile dos Anastácios O local onde está a Guatambu É o local Banhado dos Anastácios Porque em 1800 e poucos O proprietário dessa propriedade Desse local Se chamava Vitor Anastácio Bom E ele promoveu um baile Em 1894 No intuito de casar as filhas Ele tinha duas filhas solteiras Solteironas E não conseguia um casamento Então ele Enquanto Não conseguiu casar as filhas Ele promoveu o baile E esse baile durou 30 dias Puxa 30 dias E aí tem N histórias A respeito do baile Primeiro De tropeiros Que passaram No início do baile Levando tropas Para a serra E depois voltaram 30 dias Como? O outro baile de novo Não Segue o mesmo baile Então também tem aquela história De segue o baile dos Anastácios Tem História também De que As pessoas Que Participavam do baile Os rapazes A mãe Das moças E o pai Escondiam Parte dos aperos Parte dos arreios Para os rapazes Não saírem do baile No intuito de que Houvesse namoro Romance e tal Enfim Aconteceram várias Histórias Vários fatos Que depois se tornaram Histórias E nós achamos Que seria Muito adequado Interpretarmos Esse baile Nos rótulos Então nós temos Um rótulo Do Tempranilho Que é o vinho Mais suave Mais frutado É a chegada Das pessoas No baile Um gaúcho A cavalo A prenda A filha do seu Vitor Anastácio Dando boas-vindas E depois Na sequência O Cabernet Sauvignon Já é Iniciando a música Com os músicos Naquele tempo Nós temos um Bando União E um violão E depois Já o baile Acontecendo Com o ambiente Mais quente Mais romântico E tal Já o Taná Que é um vinho Mais quente Mais potente Um vinho Mais estruturado E que aquece O ambiente Como um todo Inclusive o romance Então isso Mais ou menos É a história Mais encorrado Exatamente Muito legal Daqui a pouquinho Então a gente vai dar Mais uma voltinha Aqui no espaço Da Vinha e Arte Da minha amiga Maria Amélia Duarte Flores Enóloga E depois A gente vai conversar Mais com uma das filhas Da família Potter Bom, eu estou aqui agora Com Gabriela Potter Que é enóloga Da Vinícola do Adambu E faz parte da família E ela vai falar Sobre as descrições Sensoriais dos vinhos Que estão sendo lançados Aqui na Vinha e Arte Tudo bem Gabriela É um prazer te rever Oi, tudo bem Igualmente Um brinde Eu queria que tu me falasse Primeiro Desses três vinhos Dessas três castas Quais são as especificações De cada casta Então Esses vinhos Primeiramente É importante comentar Que a gente tentou Dar o melhor O melhor da Guatambu E tentar expressar O melhor Do terroir Dos nossos vinhedos Lá em Dom Pedrito Então Escolhemos As melhores parcelas No campo Das parreiras De cada uva Tempranilho Tanai Cabernet Sauvignon E Desde o início Da elaboração Então focamos Em extrair ao máximo Ou seja Deixar Em torno de 30 dias Em maceração O que é isso? Maceração É o período Que o moço Está em contato Com as cascas Que é nas cascas E vamos extrair Todos aqueles compostos Para toda aquela Intensidade de aromas E sabor De cada variedade Então Iniciamos pelo Tempranilho Que é este aqui Que ficou um vinho Super equilibrado Um vinho De aromas Muito intensos De frutas vermelhas Também é importante Ressaltar Que uma característica Da região É um clima quente No verão E com muita insolação Então isso permite Que as uvas Amadureçam a pleno E com isso Os taninos Os polifenóis Que são responsáveis Pelos aromas E o sabor Eles estão macios Com isso O aroma mais Sempre que se destaca É de frutas vermelhas Maduras Certo? E depois Em boca A gente sente Todo um volume Uma elegância Um preenchimento E ao mesmo tempo Os taninos macios Também Um vinho Que desce redondo Mas claro É um vinho Que passou Os três passaram Logo depois Da fermentação Alcoólica Estagiário Barril de Carvalho Por 13 meses Então a gente Também sente Essa complexidade Já Do aroma Que vem Do Barril de Carvalho Que a gente sente Algo de baunilha Algo de café Um retrogosto Disso aí também Na boca Então é isso Assim Inspirado nessa lenda A gente pretende Reviver essa lenda Com esses vinhos Muito especiais Trazendo toda a cultura Do pampa gaúcho E fazendo com que as pessoas Tenham sensações Muito agradáveis Assim como foi Esse baile Dos Anastásios É uma região Em que a uva As caças Elas realmente Sofrem no sentido positivo Exato Muita insolação Sofrem um estresse Um estresse Por falta de água Exatamente Isso Muita insolação Por falta de água Isso Muito sol Por falta de água Exatamente Aí a defesa dela É produzir Mais compostos Para a casca Que dão mais cor A casca Ou seja Para se proteger Daquele sol E esses compostos Que são os polifenóis Um deles da casca Também é a antocianina Muito importante Ela que vai conferir Mais cor A casca E depois ao vinho Mais densidade de aromas E esse sabor Mais macio Uma delícia Realmente É um pampa gaúcho Também no mapa Dos melhores vinhos Do mundo Muito legal Bom A campanha gaúcha Ela é uma região Muito importante Para o vinho brasileiro E talvez lá Tenha iniciado Tudo isso Que a gente tem hoje De produção de vinho No Brasil Então quando a gente Faz o estudo Até das missões Jesuíticas Da influência espanhola Portuguesa Etc Na produção de vinho A gente vai ter também Histórias De vinícolas Ali em Bagé Consolidadas Em 1900 1890 A Guatambu Vem ser um marco Da atualidade Ela Na minha opinião Não expressa só o terroir Como o projeto Guatambu Ele expressa Toda a cultura Regional Desde o nome Desde o trabalho Da família Associado a toda a história Lida no campo Já que eles são Bastante emblemáticos Na região Principalmente na cidade De Dom Pedrito Ancomoê no turismo É uma região lindíssima Que merece Sempre ser visitada Que vem com Constantes investimentos Apesar de que ainda Carece de um tempo Para que esteja Até naturalmente Para se desenvolver Em mais alguns hotéis Mais alguns restaurantes Mas a paisagem natural Faz com que seja Um lugar mágico Único Incrível Então para nós É uma honra Sempre sediar Ou falar Ou divulgar Qualquer coisa Que tenha a ver Com a Campanha Gaúcha Que tenha a ver Com a Campanha Gaúcha Que tenha a ver Com a Campanha Gaúcha Com a Campanha Gaúcha Que tenha a ver Com a Campanha Gaúcha Que tenha a ver Com a Campanha Gaúcha 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 Obrigado.